Bom dia, bom dia galera! Família Santos aqui pra vocês com mais um vídeo, né? Hoje vamos estar mostrando pra vocês o segundo dia da reforma da casa. Pra quem tá acompanhando a gente aí e pra quem também não está acompanhando. Hoje a gente vai fazer aqui outra moção pra vocês, que a gente vai terminar aqui. Vamos estar fazendo o teto. A gente até começou aí. Ontem a gente fez, demos uns reparos em alguns buracos, né? E temos que dar uma lixadinha também na parede. Mas demos o selador, né? Pra estar cobrindo e segurando um pouco daquele papel que a gente tirou ontem. Mas ficou perfeito, do jeito que a gente esperava, né? Vamos estar fazendo a parte do teto. Vamos estar descendo aqui nessa parede também. Percebe que a plástroa já foi aplicada, né? Então, vamos estar lixando. Está dando aqui o skin code, né? Que é uma massa corrida bem fininha, só pra tirar os defeitos, né? E vamos estar fazendo esse teto. E pintamos as paredes aqui. Vou estar mostrando pra vocês aí o processo. Vamos lá então. O cara que faz a plástroa, ele corta ela de lado e pra baixo. Mas é o que você fez mesmo, né? É. Então. Tem segredo, né? Legal. É rápido mesmo. É bem de moto que você costuma, né? É. É. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Passar o tempo, você vai pegando. Passar o tempo, você vai pegando. E aí pessoal, terminando a primeira mão aqui no teto, né? Olha, já vamos descer pras paredes. Tô me dando só uns reparos aqui. Pra deixar secar aqui uns 20 minutinhos. Dar uma lixa, quebrar uma lixa e já começar a pintar a parede. Aqui a plástroinha aqui da parede que a gente fez pra deixar secar e lixar um pouquinho aqui, ó. Quase pronta também. Vamos lá então. E aí galera, já pintamos aqui o teto. Terminamos aqui de fazer o teto. Olha como que ficou, novinho. Agora a gente toma aqui, terminando de fazer a preparação das paredes. Dão uma lixada aqui, toma uma quebrada simples, né? Dá uma quebrada pra gente já começar a colocar a teto nas paredes. Não é não, é que? É isso aí. Quer mandar um abraço pra algum peixe aí? Não. Um abraço pro Gabriel? Gabriel. Ó, o Gustavo tá com ciúme, a Laura vai ficar com ciúme. Então, vamos mandar um abraço pra todo mundo, né? Gustavo, Laura e o Gabriel. O paizão tá mandando um abraço pra vocês aí. Vamos lá então, porque nós temos que conseguir o leite das crianças, né? E o piso aqui, pessoal? O piso, a gente vai fazer o piso na quinta-feira. Vai bichar e vamos dar uma mão de verniz, né? Como que vocês podem perceber? O piso não tá tão ruim, não. Até a mamãe Santos comentou comigo por que que eles vão fazer o piso, né? Eu fui falar com ela pra ficar quieta, né? Porque já que eles querem gastar, né, Edson? E aí eles resolveram fazer o piso, né? Mas o piso não tá tão ruim, não. Explicar pra vocês por que que eles querem fazer o piso. Essa casa tá indo pro mercado de vendas daqui mais ou menos uma semana, uma semana e meia. Então o piso tem que tá bem pra tá mostrando os novos compradores, né? As pessoas que vêm andar aqui. Então esse é o motivo. Porque se fosse pra eles morar, eles não iam mexer nesse piso, não. Iam ficar desse jeito, não. Só tá arrumando porque é pra vender e tentar tirar um pouco de dinheiro a mais, né? Vamos lá, então. Aí, galera. A diferença em relação ao que a gente tá pintando. Olha aqui, ó. Passar pra vocês verem, ó. Tá listando a cozinha. Aqui é a cozinha, né? Olha. A tinta você já vê a diferença, né? Aqui a gente tá dando o último acabamento com a lixa bem fininha. E vamos aplicar a tinta aqui. Essa é então, pessoal. A Família Santos saindo aqui agora. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. As paredes. Branquinha já tem aí a segunda mão. Talvez a gente vai dar só alguns retoques amanhã. Mas... Olha como ficou aí, ó. Tudo branquinho. Então agora, as roda-pé. Olha aqui. Teto também pintado. A gente tem que dar só alguns recortes aqui amanhã. Porque a gente tá esperando a... A massa dar uma puxada. E alguns pontos aqui. Que precisou. Vamos ali. Olha o teto. Juntamos também o teto pra cozinha. Aí a gente tá lavando aqui os concelos já pra gente sair. A plaça aqui, como ficou, ó. Prontinho. Então, pessoal, saindo aqui agora. Quatro horas da tarde. Não tá olhando os outros trabalhos hoje ainda. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho